Chegou o sarrista sem noção, muito folgado, folgado de verdade. Volta pra perto da Branca de Neve, rapaz, goleiro de pibulim, vai pra lá, goleiro de pibulim. Opa! Olha o chutinho dele. O pezinho dele, deixa o banho, o pezinho dele. Vai embora, vai, ô, meio quilo. Volta, 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 volta. Volta pra floresta, bombe, vai pra lá que é seu lugar lá. Não tô chamando você, nem conheço você pra saber, rapaz. É que eu gosto de brincar com os outros que passam na rua. E se eu não pedir? Não, não quero apanhar. Tá bom, então. Desculpa. Desculpa, Bambi, não fala mais aí, desculpa. Ô, 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 calma, ô, calma aí, meu. Que, o que, o que, rapaz? Que, o que, o que, rapaz? Vai embora, rapaz. Vai pra casa, vai lavar louça, rapaz. Volta, volta pro mar, coruja. Aí, o que é? O que é? O que é? É coruja mesmo. Tem caro de coruja. O que é isso aí? O que é isso aí? Para aí, mãe. O que é que você não gostou? Ai, ai. Para, mãe. Aí, o doi. Volta. Volta pra Bajinha, Tê. Volta pra lá. Repete de novo o que você falou aí. Não vou reivindicar que você não gostou? Não gostou, não falo mais, então. Vai pro cemitério, de junto. Vai embora. Calma aí, meu. Calma aí, meu. Calma aí. Calma aí rapaz, oh, oh, não chuta não rapaz Oh, 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 ai, ai, para aí porra Tô brincando, pode brincar? Opa, o que, o que, o que? O que, o que, o que rapaz? Opa, 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 o que, o que, o que? Ah, chupar o parafuso trouxa, vai Volta pro necrotério de fungo Você tem uma cara de fungo, você, eu tô vendo você vir de lá rapaz Tá trabalhando? Bem feito em você ser burro trabalhar Eu não trabalho Tá bom, então vai, vai, vai Vai pra oficina, pergunte, vai embora, vai Oh, 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 oh Parei Vai, cordo Volta Volta pra cama, seu c**** Vamos lá Calma aí, barbudo Calma aí, barbudo Calma aí, ai, ai, para, pô Não, 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 calma aí Não vou falar mais, pode ir embora, desculpa aí Não é c**** São dois troços Volta pro zoológico, elefantinho Volta lá Opa Parece um elefantinho mesmo Parece um elefante Eu tô fazendo, tirando o sarro das pessoas aqui Para, rapaz Você não gosta de brincadeira? Então, pronto, eu não gosto de brincadeira Pronto Tá bom Tá legal Tá legal Vai embora, corno Vai embora, corno Vai embora, corno Volta 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 pro galinheiro Hã? É Falei, volta pro galinheiro Sua perua Oh, 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 oh Calma aí, oh Calma aí, calma aí Calma aí, pô Desculpa Tá bom, então Vai, 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 então Vai Ah, pro cemitério de funta Vai embora, vai Vai, 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 vai Pela aí, calma aí Volta Volta pra casa Andando com a mamãe Ai, meu Deus Cuidado com o que você fala, viu Por quê? Por quê? Porque você é um desfio Opa Não pode A senhora é muito nervosinha, hein Vai, vai Vai pro museu, velho Vai embora, vai Ai, ai Ai, ai Vigimaria Calma aí, só Deixa eu ir ela brigar Deixa eu ir ela O que que é? O que que é? Sai pela mão de mim Eu tenho medo, não Para com isso Para com isso Ixi, mano Então a senhora não me bate, não Só não me bate, não Cuidado com o que você se fala, viu Olha Vai, vai embora mesmo Vai pro cemitério, os dois Vai embora, vai Ai, ai Ai, ai